Um culto racional, corpo, alma, mente e espírito Então se você vem pra entregar um culto, não perca a oportunidade de dar glória a Deus Porque ele tá na casa há muito tempo Eleba-dara-surianda, eu tô sentindo a presença de Deus aqui Eleba-surianda, aleluia, aleluia Eu estava sentada ali, o Espírito Santo disse pra mim Pergunte a eles o que motivou eles estarem aqui essa noite Foi porque você foi ordenada a estar aqui? Foi porque é um congresso? Porque tua regional tinha que estar aqui? Ou você é grata por estar aqui e por aquilo que ele já fez pela sua vida? A minha gratidão ao Senhor pela vida da pastora Cláudia Saab Que é uma referência pra mim Deus abençoe a vida da senhora Transmita a paz, por favor, ao pastor Samir Rafa, todas as dirigentes do ciclo de oração Toda a diretoria, que irmãs, que grupo lindo Deus abençoe vocês de uma maneira muito poderosa Que igreja linda e abençoada Deus abençoe essa igreja no nome de Jesus Abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo Segundo escreveu Mateus Capítulo 28 Aleluia As irmãs cantaram aqui, fizeram a peça de tudo aquilo que eu ia pregar hoje Falei pra Rafaela, Jesus é terrível Glória a Deus E a gente sempre pede pra ele confirmação da palavra, né? Mateus capítulo 28 Eu trouxe meu material, irmãos Depois se vocês puderem Eu vou estar ali fora Tem trufa e cone É chocolate, tá bom? O missionário não gosta de chocolate Eu não tô perguntando se você gosta Eu tô mandando se comprar Para que você é chata Não dificulta Abençoa alguém Dá pra alguém Leva pra casa Eu não tô perguntando se você gosta Eu tô mandando se comprar Ô glória E algumas camisetas Depois se você puder Passar ali Eu fiquei feliz de rever o Daniel Seu pai Pastor, a Daniel era deste tamanhinho Mandava ver lá na Vila Diva Fogo puro Cantava em todas as festividades da tarde da benção lá Fiquei muito feliz de ver vocês aqui Seu papai Deus abençoe vocês de maneira poderosa Mateus capítulo 28 A partir do verso 1 diz assim No fim do sábado Ou do shabat Quando começou o amanhecer O primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o sepulcro E eis que houvera um grande terremoto Pois o anjo do Senhor Descera do céu E chegando-se Remover a pedra da porta E sentou-se sobre ela Verso 5 E o anjo respondendo Disse às mulheres Não temais voz Pois eu sei que buscais a Jesus Que foi crucificado Ele não está aqui Ô glória Vou repetir Ele não está aqui Ele não está aqui Porque ressuscitou Se o ateu não acredita Ele vem Se o ateu não acredita Ele vem Se a ciência acredita Ele vem Se a ciência não acredita Ele vem Se o macumbeiro acredita Ele vem Se o macumbeiro não acredita Ele vem Se o crente acredita Ele vem Se o crente não acredita Ele vem Cadê a igreja que está esperando o Cristo ressuscitado ele não está mais aqui, ele ressuscitou está onde? dentre os mortos alabaxurianda alabadere calassurianda ele não está mais entre os mortos ele está entre os vivos, eis que vão adiante de vós para a Galiléia ali o vereis e eis que vos telo dito e partindo elas apressadamente do sepulcro, com temor e grande alegria porque ele está vivo você está entendendo porque teu culto tem que ser com alegria porque ele está vivo correram anunciá-lo correram anunciá-lo levaram a palavra a semente é a palavra de que ele não está morto, ele está vivo e aí o verso 9 diz e indo elas dar novas aos seus discípulos eis que Jesus lhes veio ao encontro dizendo salve eita paz do Senhor glorioso salve e elas chegando abraçaram os seus pés e o adoraram você pode se assentar glorificando a Jesus irmão, eu sou assim mesmo eu já vou sentindo a palavra na leitura eu já vou sentindo o Espírito Santo falando comigo na leitura Maria Madalena ela era da cidade de Magdala uma cidade que ficava a costa litorânea da Galiléia Maria Madalena ela era uma mulher cheia de gratidão na verdade louvor e gratidão permearam a vida dessa mulher de uma maneira muito poderosa ela vai nos ensinar sobre ser grato sobre ser grata a sua gratidão vem após uma experiência de cura e libertação e ela só se tornou uma devota de Jesus depois que Jesus a libertou e a transformou a Bíblia diz que ela andava com um pequeno grupo de mulheres e havia naquela época um pequeno grupo de mulheres que serviam a Jesus com aquilo que elas tinham com as suas finanças e entre elas como está no Evangelho de Lucas capítulo 8 no início do tema de vocês estava entre elas Joana mulher de Cusa que era procurador de Herodes então havia junto com Maria Madalena mulheres do alto escalão era com elas que Maria Madalena andava enquanto Jesus e os discípulos pregavam as massas pregavam as multidões nos bastidores havia mulheres como Maria Madalena e o que impulsionava elas não era notoriedade porque os doze já eram vistos os doze já eram falados os doze sempre estavam em destaque com Jesus em seu ministério terrenal mas essas mulheres seguiam porque havia nelas corações agradecidos havia nelas corações disponíveis C.S. Lewis ele disse que a hora que o crente mais canta é a hora que ele mais mente posso ouvir glória a hora que o crente canta é a hora que ele mais mente porque a gente cantou agora há pouco mentira você não atravessa a rua para fazer uma visita eu vim pregar para mulheres que estão disponíveis para levar a boa palavra de Cristo eu vim pregar para mulheres que são voluntariadas como Débora e a tribo de Zebulon e Naftal eu vim pregar para alguém que está disponível para fazer a vontade de Deus nós louvamos aquele louvor somos corpos acima e ajustado mexe o pau na irmã elas não elas seguem por gratidão e vivem aquilo que o mestre ensinou corações voluntariados corações dispostos para fazer alguma coisa para Jesus Maria Madalena tornou-se na época uma líder entre as multidões sempre que Jesus pregava Maria Joana e Maria mãe de Coplas e outras sempre estavam na assessoria do mestre então Jesus escolhe uma Maria para ser a primeira porta-voz do Evangelho primeira porta-voz da ressurreição e a ressurreição irmãs é o maior pilar do cristianismo porque a ressurreição é incomparavelmente superior a todas as outras religiões Buda morreu e continua morto Alacadarque morreu e continua morto Cristo morreu mas está vivo ele não está morto ele está vivo ou seja mulheres agradecidas nessa noite sente a grandeza da sua libertação quem éramos nós aonde estávamos nós alguém lançou a palavra e eu quero acreditar que a terra que tem aqui é tudo terra boa para produzir frutos frutos de excelência quem éramos nós não se assuste com o que eu vou dizer nem se desviem mas a igreja é o lugar que se reúne as piores pessoas tudo que não presta veio para cá para mudar quem era você Jesus acreditou trouxe para casa dele pegou o anel do filho pródigo entregou a lama a xébia colocou no teu dedo te deu festa te deu banho de roupa nova tem te capacitado para levar uma boa semente a quem precisa para declarar ao mundo que ele é o caminho ele é a verdade e ele é a vida o escritor aos hebreus no capítulo 12 verso 28 ele diz já que estamos recebendo um reino inabalável sejamos agradecidas e adoramos a Deus de modo assentável com referência e temor o reino que Deus nos entregou é um reino inabalável a bolsa cai o reino continua de pé a crise chega o reino continua de pé pode se assentar quem for na cadeira da presidência o reino nunca vai cair ele sempre estará de pé podem se levantar contra Israel ou contra a nação que for o reino dos céus ele é inabalável a natureza a natureza se rebela mas o reino de Deus permanece de pé Maria sabia o valor de ser livre Maria sabia o valor da sua libertação Maria sabia o que era ter Jesus na sua vida irmã ter Jesus na nossa vida é o maior presente de todos eu tive uma experiência há um tempo atrás cortando uma manga para o meu filho Davi porque quando Deus quer falar conosco ele pode estar em todos os lugares e pode usar a todas as pessoas se Deus quiser falar com você pode usar o cara do iFood que está entregando um porque eu já vivi isso nunca vivemos ué o que ele falou para Maria Maria vai para sinagoga não chega atrasada vamos cantar três hino da água depois eu vou te fazer uma proposta foi isso não ele foi na vida dela na casa dela na rotina dela ele foi no quarto dela eu estava cortando uma manga louvando aquele louvor és fiel em todo tempo em todo tempo tu és são quando eu ouvi uma voz que dizia francine por que que eu sou bom eu disse Deus o senhor é bom porque eu era moradora de fundo de igreja eu virei moradora de casa de sogra mas faz um ano que Jesus deu minha casa por isso que o senhor é bom não sou bom porque te dei uma casa então o senhor é bom porque o senhor me deu um carro eu não sou bom porque te dei um carro falei meu Deus o senhor é bom porque o senhor tem honrado o meu ministério eu não sou bom porque tem honrado o teu ministério então o senhor é bom porque o senhor tem abençoado a minha família eu não sou bom porque tenho abençoado a sua família dá manga pro Davi pergunta pra ele sinta boa meu filho olhou pra mim disse tá uma delícia é por isso que eu sou bom eu sou bom pra ser experimentado vou falar de novo alguém não entendeu eu sou bom pra ser degustado eu sou bom quem experimenta da minha presença não desiste da igreja com facilidade quem experimenta da minha presença não desiste da fé com facilidade eu tô sentindo Jesus eu tô tentando me segurar quem experimenta da minha presença não consegue pisar em outro lugar a não ser na casa no lugar onde está o solto do céu você pode virar pra essa pessoa que tá do teu lado e dizer Deus é uma delícia tira a religiosidade da sua cabeça fala pra essa pessoa Deus é muito gostoso faz assim faz uma segunda já experimentou irmã ele é viciante quem experimenta dele nem racha ele é melhor que cigarro ele é melhor que cocaína ele é melhor do que prostituição ele é melhor do que o mundo quem experimenta de Deus não consegue ficar sem fazer o que o mestre manda quem já lavada na experimente de Deus porque quando você experimenta de Deus não é qualquer vento que tira a da você da igreja não quem experimenta de Deus não vive de campanha de janeiro profético não vive de campanha de julho do renovo quem experimenta de Deus é segunda é terça é quarta é quinta é sexta é do tempo é fora do tempo é na rua é fora da rua é no Uber é no fusão é na faculdade ele é cheio ele é cheio de Deus ou seja é impossível se encontrar com esse Jesus e continuar sendo a mesma pessoa quando eu cheguei na Vila Diva congrego na Vila Diva há 30 anos quando eu cheguei lá cheguei de cabelo verde rosa amarelo 11 anos de idade 3 centímetros de roupa zoalha de droga cachaceira era curto circuito overnight sunshine era matinê entrava na noite expulsa das escolas porque carregava arma branca folgada a minha família dizia olha só cabelo verde rosa amarelo hoje é chique você comprar uma tinta rosa pensa pegar um papel crepom e tacar na água quente pegava aquele chumaço ó a minha família dizia pro meu pai essa aí vai casar grávida ou vai virar prostituta eu nem casei grávida e virei prostituta eu virei missionária essa palavra essa semente caiu aqui dentro nunca mais eu fui a mesma francina e tudo aquilo que o diabo diz que isso passaria pra minha filha eu já quebrei ela recha adolescente ela dá lugar ela fala em língua estrela porque porque a minha casa a minha casa a sua casa servirá ao reino inabalável uma mulher agradecida ela constrói uma vida nova ao lado de Jesus sabe por que esse ambiente chamado igreja aqui esse ambiente não envelhece quem envelhece sou eu e você porque a gente vem pro culto mais um culto mais um dia mais uma palavra mais um congresso mais um uniforme quanto mais parece menos você envelhece o reino de Deus nunca vai cheirar mofo o reino de Deus nunca vai ser um museu o reino de Deus nunca fica ultrapassado João Piper diz pregue verdades eternas em tempos modernos a palavra de Deus nunca envelhece é por isso que eu amo esse ambiente chamado igreja eu amo isso aqui eu estou nele segunda segunda porque o caminho para você vir para cá é o mesmo sim ou não a igreja está no mesmo lugar sim ou não as cadeiras são do mesmo jeito sim ou não mas você não sai daqui da mesma maneira que você chegou você sai daqui curada renovada transformada batizada com o Espírito Santo você sai daqui como Maria Madalena Deus mandando embora sete demônios oito demônios nove demônios tem gente que vai sair daqui de posse da sua libertação ela foi liberta de sete demônios e o fator de de a palavra usar sete de a Bíblia trazer o número sete porque é o número da perfeição é o número da totalidade é o número completo significa que Maria foi completamente não tem sombra de dúvidas ela foi completamente liberta por Jesus ou seja foi o evangelho que entrou nela e não ela no evangelho Lucas escreve no capítulo 8 que Maria juntamente com Joana acompanhava Jesus e os seus discípulos de aldeia em aldeia de cidade em cidade os doze eram vistos mas elas seguiam porque elas eram gratas e davam suporte no ministério de Jesus uma mulher agradecida nunca despreza o seu mestre uma mulher que produz fruto nunca abandona o seu mestre nas horas das aflições tem gente que deixa Jesus por qualquer coisa tem gente que abandona Jesus por qualquer motivo se você é uma dessas você precisa voltar a entregar a sua vida para Jesus porque enquanto a maioria dos doze começaram a fugir a Bíblia diz que quando tinha milagre estava todo mundo junto quando havia multiplicação de peixes estava todo mundo junto enquanto tinha calmaria estava todo mundo junto mas a hora que chegou a prisão na hora que chegou a cruz na hora que chegou a acusação eles começaram a se expar mas Maria Madalena continuou seguindo o mestre a maioria dos doze fugiram mas ela estava presente e ela estava presente na crucificação ela estava presente na morte e também marcou presença na sua ressurreição o evangelho de João no capítulo 19 verso 25 diz assim que perto da cruz estavam sua mãe Maria sua irmã tinha de Jesus e Maria mãe de Coplas e Maria Madalena Jesus estava na cruz mas elas estavam perto da cruz eu quero que você entenda isso que evangelho é esse que a gente defende que na hora da crise a gente pula fora que evangelho é esse que a gente fala pra Jesus pode contar conosco que quando ele precisa nos enviar a gente não está disponível nós precisamos agradecer a Deus e marcar presença nos momentos cruciais e nos momentos decisivos com Jesus na nossa vida a crucificação estava lá elas estavam na cruz marcos capítulo 15 fala que Maria viu blasfêmia contra Jesus ela viu críticas contra Jesus ela viu zombaria contra Jesus ela viu injúrias contra Jesus ou seja blasfêmia zombaria crítica injúria não foi impedimento para Maria ser uma adoradora você é seguidora ou adoradora você é seguidora ou adoradora ela estava presente e a gente precisa entender como é difícil estar presente como é difícil estar ao lado da cruz como é difícil estar perto de Jesus só quem faz aquilo que ele manda entende o que eu estou falando como dói seguir Jesus como dói estar perto de Jesus o preço que pagamos por carregar a bomba semente e ele deu a nós a autoridade para distribuí-la e quantas de nós que pregamos a sua palavra e eu não estou falando de novo convertido eu estou falando de crente de carteirinha que o seu coração já está cheio de espinho e ele já não tem mais vontade de fazer o que o mestre manda mas hoje a palavra de Deus é eu vou preparar a sua terra e vou lançar novamente essa semente para que você volta a produzir os frutos que eu quero que você produza porque nunca foi fácil estar perto da cruz nunca foi fácil estar perto de Jesus ela ouvia Jesus clamando na cruz Elohim Elohim Lamassabactam ela dizia ela ouvia o mestre dizendo Deus meu Deus meu porque me desamparaste ela foi uma testemunha ocular o evangelista Marcos no capítulo 15 verso 40 diz que ali estavam mulheres olhando de longe das quais Maria Madalena viu a esponja sendo molhada no vinagre e alcançando a boca do mestre ela poderia dizer já que ele está crucificado e morto eu vou embora antes que sobre para mim mas ela disse eu vou com ele até o fim eu vou falar de novo eu vou com ele até o fim quando você sabe que Jesus fez coisa grande na sua vida você aprende que servi-lo e segui-lo é questão de sobrevivência servir e seguir Jesus é uma questão de sobrevivência é por isso que você não pode abandonar aquilo que Deus colocou na tua mão tem pessoas que estão dizendo é o meu último congresso eu vou parar e vou entregar Deus manda eu te perguntar entrega pra quem entrega pra quem é a mesma conversa de todo ano de congresso eu te chamei eu te chamei pra ir até o fim não te chamei pra parar no meio do caminho e ir pra olhar pra trás não eu vou entregar eu você entrega pra quem eu vou entregar pra pastora não foi ela que te deu veio de cima não tem pra quem entregar dirigência não tem pra quem entregar não tem pra quem entregar tesouraria não tem pra quem entregar louvor foi ele que te deu e se você descobrir se alguém tá recebendo me avisa que eu passo lá vou entregar a igreja quem é você pra entregar você vai entregar aquilo que eu coloquei na tua mão está perto da cruz não é fácil dói é difícil eu não te chamei pra ser Maria vai com as outras eu te chamei pra produzir fruto aonde eu te colocar ela foi com Jesus até o fim ela estava no sepultamento de Jesus Marcos diz que Maria Madalena e Maria José observavam onde colocavam o corpo de Jesus elas sempre estavam lá olhando acompanhando e observando como colocavam Jesus no sepulcro ou seja mulheres que carregam a palavra de Deus não abandonam a história no meio elas vão até o está orando pelo teu filho vai até o fim está orando pelo teu marido vai até o fim está orando pela tua casa vai até o fim está orando pelo teu ministério vai até o fim está orando pra que Deus te cure nessa enfermidade vai até o fim sabe qual é o segredo do evangelho não é como eu começo é como eu termino é por isso que tem um monte de pregador e cantor gospel eu caindo porque não é como eu começo é como eu vou terminar é um negócio do todo dia dia a dia de dia e de noite a Bíblia diz em Isaías 62 sois como sentinela numa torre de vigia com os olhos abertos a observar aquele que se aproxima se é bom ou se é mal é dia e noite é todo dia é que nem Abraão e Isaac quando Abraão vai ofertar o seu filho Isaac diz papai eu estou vendo fogo na tua mão eu estou vendo lenha no meu ombro mas cadê o cordeiro a geração de hoje queima muito mas não tem lenha e nem cordeiro mas o Senhor vai levantar uma geração que queima e que tem lenha pra queimar todo dia e além de ter lenha pra queimar todo dia tem cordeiro na vida canta mas tem vida de intimidade prega mas tem vida com cordeiro o Deus usa mas tem vida com cordeiro eu não posso parar no meio é todo de dia e de de dia e de noite elas colocaram no coração o propósito de ir até o fim e quem vai até o fim quando chega no final vê libertação salvação ressurreição cura transformação batismo diga pra essa pessoa que tá do teu lado vai até o fim irmão mulher é muito detalhista sim ou não veja que não foram os empresários que bancaram Jesus não foram e me perdoa os irmãos mas as mulheres elas são muito mais generosas é por isso que a gente já carrega a bolsa o cartão e a carteira do marido que a gente compra com força já passa lá na minha barraca já pega o cartão do marido porque elas são mais agradecidas elas são mais dispostas a abençoar essas aqui não era diferente não foi nenhum empresário que bancou Jesus foram as mulheres que bancaram Jesus é tão interessante que elas vão manter e vão preparar elas são detalhistas porque elas querem fazer o melhor pra Jesus você faz o melhor pra Jesus? você faz o melhor pra Jesus? as vezes fazemos mas reclamo fazemos com relaxo e as vezes fazemos com a motivação errada a bíblia diz que as trevas os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz no carnaval eles dão o seu melhor já estão preparando acabou esse ano já estão preparando o outro carnaval os urbandistas dão o seu melhor o espírita dá o seu melhor o católico anda 360 km eu estava até ministrando estou vindo na dutra chover eles com capa de chuva andando pra chegar em aparecida e eu e você marca um ensaio um xexu que pensamos pra ficar 24 horas em oração você faz o melhor pra Jesus? você pode perguntar pra você mesmo eu estou fazendo o melhor pra Jesus? porque fazer o melhor pra Jesus é entregar tudo que eu tenho no altar tudo que eu tenho é pra ele tudo que eu tenho é dele e a gente diz que ama Jesus não diz? mas amor se mostra com atitude eu preciso trazer atitude desse amor a gente diz que ama Jesus mas tem um povo aí que não gosta de orar mas diz que ama Jesus eu sei que você não vai dar glória a Deus estou nem aí irmão a gente diz que ama Jesus mas quando alguém convida pra fazer uma visita você nunca está disponível tem um grupo de irmãs que diz que ama Jesus mas fala que está muito calor e não dá pra sair pra fazer uma visita porque está chovendo muito falar que ama é fácil ele quer ver a atitude essa semente que caiu no nosso coração eu quero acreditar de repente que tem alguém que precisa ouvir essa palavra e aceita Jesus aqui hoje mas o Senhor falava comigo em casa eu estou falando pra você de mulheres que pararam de produzir frutos elas precisam voltar a produzir frutos porque amor gera atitude elas mostraram só que chegaram atrasadas isso é lindo quando elas começaram a anunciar os homens estavam dormindo e as mulheres estavam acordadas posso ouvir um glória que os irmãos estão tudo furiosos quando elas foram anunciar que o mestre tinha ressuscitado ele estava dormindo mas as mulheres estavam acordadas se levanta faça aquilo que Deus mandou você fazer use a autoridade que ele derramou sobre a sua vida aqui hoje faça aquilo que Jesus colocou nas tuas comece a dar e lançar a semente que ele colocou em suas mãos Maria andava de cidade em cidade de aldeia em aldeia ou seja ela ia na comunidade e ia fora da comunidade onde elas precisavam ir para acompanhar Jesus elas iam e elas vendo de longe que aquela pedra estava removida é tão interessante que nem a pedra nem Jesus estava no mesmo lugar Maria foi a escolhida como a primeira portavoz da ressurreição como aquela que iria anunciar aos discípulos e ao mundo que Jesus não estava mais morto ele ressuscitou e o anjo diz para ela por que buscais o vivente entre os mortos ele não está mais aqui ele ressuscitou na verdade o anjo diz assim vocês estão atrasadas Mateus capítulo 26 irmã de Maita Maria pega um vaso de alabastro e a Bíblia diz que ela se antecipou em preparar em preparar o corpo de Jesus quando Maria Madalena e as outras chegaram Jesus já estava perfumado e preparado ou seja o que eu posso fazer hoje eu não posso deixar para amanhã talvez hoje seja o último culto e a última oportunidade então eu não posso deixar para fazer amanhã aquilo que eu posso fazer hoje eu não posso entregar o melhor culto amanhã se eu posso entregar o meu melhor culto hoje ela pega um vaso de alabastro e é tão interessante que ela não abre e vira ela quebra porque ela está dizendo não vai ficar nem sequer uma gota dentro desse vaso eu vou derramar tudo na presença dele é tudo para ele depois Jesus vai aparecer para dois discípulos em caminho de Emmaus e também eles vimos o mestre eles vão dizer vimos o mestre mas eles não creram ninguém estava crendo Tomé disse eu só acredito vendo Jesus diz assim já que não creu naquilo que eu preguei olhe para as marcas já que não crê naquilo que eu prego olhe para as marcas Jesus tinha poder se regenerar tinha ele poderia se regenerar ou não ele precisava deixar os furos na mão não mas ele disse eu vou deixar porque tem sempre alguém que não acredita que eu morri por amor a você mas no terceiro dia eu ressuscitei e se você não acredita naquilo que eu deixei olhe para as marcas que eu carrego em minhas mãos você pode ficar de pé ele apareceu aos onze os onze não acreditou depois eles foram contar para Tomé Tomé não acreditou mas as mulheres viram e creram elas não tiveram dúvidas como elas eu e você precisa ser assim seguidoras de Jesus por que missionária Francine escuta isso aqui porque não havia a expulsão de demônios no antigo testamento havia? não o que havia era algo muito particular muito particular no hélio satanás se apresenta como uma serpente na vida de Jó ele veio roubando tudo aquilo que Jó teve na vida de Saul um espírito maligno que o possui mas alguém lembra que na casa de Gessé tem um menino que tem azeite até o tutano e quando começa a dedilhar a água os demônios começam a bater e retirar não havia no antigo testamento nenhum nome a qual satanás respeitasse ia se expulsar o nome de quem? de Elias? pecou Eliseu? pecou Jeremias? pecou Isaías? pecou eu vou mais profundo Abraão? pecou Moisés? pecou mas quando chega nos evangelhos vou falar de novo quando chega nos evangelhos estando Jesus com seus discípulos qual é a ordem que ele dá? comecem a visitar coloquem a mão sobre os enfermos Senhor mas o Senhor não vai conosco eu não preciso ir mas não tem nenhum nome a qual satanás respeite Jesus olha e diz agora vocês têm vocês têm um nome que é sobre todo nome no céu na terra e debaixo da terra a igreja tem o meu nome pra declarar pra anunciar que Jesus está voltando e vai vir buscar uma igreja lavada e remida pelo sangue do cordeiro é por isso que eu não posso deixar pra fazer amanhã aquilo que eu preciso fazer hoje Jesus disse em meu nome o cego enxerga o surdo ouve o mundo fala em meu nome o paralítico você pode declarar no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus no nome de Jesus a semente é a palavra que palavra você tem pregado qual é a palavra que você tem anunciado ele disse a palavra é a semente leve a minha palavra entre nas aldeias entre nos valados vá nas cidades mas pregue a minha palavra diga a eles diga a eles que tem sem mim nada podeis fazer diga a eles que eu sou o caminho a verdade e a vida diga a eles que o meu fardo é leve e o deles é peixe será que vamos louvar esse louvor vamos louvar esse louvor declare o nome de Jesus essa noite declare o nome de Jesus na sua casa declare o nome de Jesus na sua família declare o nome de Jesus na cidade declare o nome de Jesus você pode declarar o nome de Jesus essa noite porque eu sei que a paz em tua presença se você precisa de uma cura só Jesus tem a cura que você precisa se você precisa de transformação só Jesus tem a transformação que você precisa se você ainda não entregou a tua vida pra Jesus entrega hoje porque só ele pode preencher o vazio da tua alma só ele pode te esconder debaixo da sombra do impotente do salmo 91 você tem a oportunidade declarando de liberar de liberar ele vem pra quebrar as cadeias eu falo declare Jesus você pode declarar Jesus nesse quarto seu nome é poder seu nome é pura se eu não me liga declare Jesus quebra as fortalezas queima como fogo feita a luz brilhar ele abaixou o terra subida caprici eu só quero falar sobre toda eu só quero declarar o teu nome sobre toda ansiedade sobre toda ansiedade sobre toda ansiedade sobre toda crise de pânico de desão eu falo esse nome que tem poder seu nome e o que ele faz quebra as fortalezas queima como fogo feito a luz brilhar segundo um pouquinho é um filho pródigo aqui nessa noite que tá afastado porque é um morando o caminho inteiro pra que a minha semente fosse a palavra e o teu coração fesse preparado escute isso escute isso quando o filho pródigo saiu de casa ele pegou o anel e fez assim tá aqui meu anel pai ele era gordinho não era gordinho o filho tava gordo ou não tava comendo melhor porque na casa do pai tem comida boa na casa do pai tem feijoada na casa do pai tem vatapá na casa do pai tem lasanha na casa do pai tem comida o menino tava gordo ou não tava quando ele foi embora gastou tudo que tinha ele compara a comida dos servos ele estava com fome ele estava magrinho mas quando ele volta o pai diz o teu anel continua do teu tamanho se eu emagreço eu perco o meu anel o senhor não eu preciso diminuir ou se eu engordo eu preciso amer tá mas o pai tava dizendo pro filho pródigo o anel continua do mesmo tamanho do teu dedo eu tô te esperando o anel não está alterado eu tô te esperando eu tenho anel pra você eu tenho capa pra você eu tenho festa pra você eu não sei o que fez você desanimar eu não sei o que fez você parar mas eu tenho o seu anel aqui nas minhas mãos e ele continua cabendo no seu dedo você que quer lutar pra Jesus vem aqui eu quero orar pra você você que quer entregar tua vida foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida vem aqui na frente não tenha vergonha esse anel se você conhece alguém que tá perto de você olha pra ele e diz vamos hoje vamos entregar a vida hoje vamos embora vou contigo lá pra frente tem alguém que você conhece alabachoriano insista pergunta diga Jesus tá te esperando tem mesa pra você tem lugar na mesa o teu anel tá aqui Deus tá falando pra mim que tem gente aqui volta volta porque eu estou voltando eu entreguei o melhor que eu tinha pra vocês foi o meu filho foi o meu filho o que era pra vocês foi pro meu filho continue louvando eu tô te esperando aqui não tenha vergonha tem alguém aqui seu anel tá te esperando volta tá vindo um aí eu tô falando pra vocês que tem olha aqui pra mim verão que tu receba essa palavra que ela caia no teu coração e que ela te transforme de dentro para fora agora que todo emocionalismo caia por terra e que a verdadeira semente comece a cair e produzir fruto fruto de excelência continue cantando no nome de Jesus vai ministrando nele aí no nome de Jesus se você também quer viver é uma oportunidade talvez seja o último culto na Debrás Campo Limpo porque eu tô esperando Jesus eu tô esperando a eternidade deixa eu ir lá lá baixo vem cá tem anel pra você tem anel pra você tem anel pra você tem anel pra você declare bem alto declare bem alto declare bem alto que te estrelas é a rosa montanha que te atua que te atua Jesus que te atua e o teu inimigo que te atua na escuridão Jesus eu tô esperando ela quer eu tô esperando eu tô esperando tá vindo mais um vem aqui pra frente vem aqui pra frente vem aqui tem anel tem anel pra você tem anel pra você tem anel pra você eu tô esperando te então meu nome é pura seu nome é pura meu nome é vida É por nome de Jesus que as correntes Que é nas fortalezas Queima como o povo Queima a luz Teu lugar tá ali, ó Vem, irmãos O lugar dela tá aí, não tá não? Não tem lugar pra ela na casa do pai? Não tem lugar pra ela na casa do pai? Não tem lugar na mesa Tem lugar pra ela na mesa? Cadê os obreiros? Tem lugar pra ele, varão? Tem lugar pra ele na casa do pai? Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Você encontrou uma família Vai dar tudo certo Jesus disse pra ti, tu perdeu muita coisa Mas chegou no lugar onde ele tem pra te entregar E não o que passou, é tudo novo Tudo novo Tudo novo Tudo novo Ó, missionária Por que que você existe pra gente cantar o nome de Jesus? Porque o diabo amava a pessoa na cadeira Pra ela não ir pra frente Aí a gente fica olhando pro relógio Eu quero ir embora, eu quero ir embora Não, não foi pra isso que ele te chamou Ele te chamou pra que vida se rendesse nessa festa Teve jejum Teve jejum Teve oração Isso aqui é fruto do ciclo de oração da Antebras Campolim Declare Declare Seu nome é poder Seu nome é poder É mais alto em frente Não mexe na manhã É hoje É hoje É hoje Declare É hoje Fortaleza Que na cor do Toro Vem pra luz Brilhar Senhor nós te louvamos Amarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramarabaxuramannabaxuramarabaxuramarabaxuramas Essas vidas que se rendem aos teus pés nessa noite Retornando a tua casa Senhor Fazendo viva a esperança De Te aguardar Juntamente com a Tua igreja Na Aramaxona, Manuela, Bacilha Senhor, recebe os meus poços Senhor, nessa noite Nos Teus braços Uma nova vida Jesus, a partir de hoje Na Tua presença Limpando, restaurando Fortalecendo E só estendendo Nas Tuas mãos Firmando os Seus pés Para que as Suas pegadas não vacilhem Nós Te pedimos em nome de Jesus Amém Deus abençoe